Olha o carro, Vida Olha o carro Eu não quero entrar, não Não, não sei, sei lá Entrada gratuita do carro Vamos entrar Bem-vindo, sinta a vontade gente, é de graça, só chegar Olha o carro Olha o carro, família Olha, Vida, olha aqui Mali, a primeira? De graça Gente, é as quatro da tarde De graça na bilheteria aqui do lado de fora Ah, ok Mas agora a exposição não precisa de ingressos não, só chegar Ah, tá, obrigada Quatro horas que nós temos que pegar nossos ingressos, né Aham Olha que da hora, família Quatro horas Boa tarde Aqui é a exposição É a primeira vez? Que legal Nossa, amor, que toque Deixa eu prontar já pra ele pra tirar dúvida Que dólar, família Aperta aí o botão, Vida Olha esse botão aí, aperta Aperta, Vida Que legal Que legal É a minha mãe É a minha mãe É a minha mãe Legal, né Olha esse daqui, Vida Que legal Olha que legal Que legal Puxa a balanque aí Não é Não é É aí? Olha ele chutando Olha que a pessoa pode cantar Deixa eu falar que a pessoa já não falou Oi Gravei ele Tô gravando, vai Ai Boneca do meu tamanho, amor Olha esse Olha esse, família da faca Véia ali no meio pra me tirar uma foto sua Véia ali no meio pra me tirar uma foto sua Não pode Não, só fica assim Não pode não Não, só fica na frente pra me tirar uma foto É Vamo aí Olha 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 Pronto Pronto Não, eu tirei no vídeo Tá gravando Não, eu tirei no vídeo Olha esse daqui, ó Vamos ver, família, esse daqui Olha que da hora, família Nossa, família, que da hora Olha Olha A equidola tem a instrução, ó Olha Olha esse, família, ó Que chato que tá indo, mas não tem só É, esse aqui é a mesma coisa Aperta aí, vida, pra ver Aperta aí Ali, ó, ali, ó Ali, ó, pode apertar ali, ó, no botão vermelho Tem um que não pode mexer assim Eu sei qual que é Eita, vida Segura Negócio de mágico, ó Negócio de mágico, ó Olha isso, que da hora A escultura Olha Aqui, vida, ó Pra cá tem mais, ó Esse daqui eu vi na televisão Tem que apertar algum botão aqui, vida Acho que tem que girar essa roda Não, tem que girar a roda É, tem que girar a roda Que da hora, família Ai, que legal Que da hora Que da hora Nossa, que da hora, vida Que da hora, família Que da hora Quem tá aqui, irmão, ó Ó Olha isso Vai dentro Ah, tá em manutenção, família Manutenção A polha, ela fica A girafa Traz ela aqui, aperta aqui vida Aperta aqui Aperta aqui Aperta aí, o botão vermelho Aperta Olha que legal Tem um que não pode mexer É o outro ali, que não pode Um que não pode sentar Olha isso aqui, família Nossa, o que será que tem aqui dentro, família? Nossa, o homem é um pé Nossa, o que é isso? Aqui é um homem e uma mulher Aqui também Nossa, o que é isso, família? Vou dar uma olhada Aqui é um cara com um negócio na boca assim Nossa, família É logo um... Mano, é dois homens aqui grudados, família Nossa, o que é isso? Deixa eu ver aqui, família Aqui é uma mulher assim, ó Nossa, família Família é um cara com uma faca na boca, família E aqui embaixo? É uma mulher assim pra mim Olha se for ver Vão ver Nossa, vamos ver Nossa, vamos ver Nossa Nossa Grava aí, então, pra mim ir fazendo. É só girar essa avalanca aí, ó. Olha que da hora. Muito forte não, vida. Olha que da hora, família. Pode muito forte não, vida. É ao contrário, vida, é ao contrário, é? Nossa, os cachorros pulando, vida. Olha esse que da hora aqui, do unicórnio. Olha esse daqui, vida. Olha esse daqui. Gira aqui, vida. Ali, ó, gira ali, ó. Ali, ó. Olha a estrada aqui, ó. Na estrada é um homem com uma trova de elefante. Aqui é só o homem. Aqui é o homem fazendo assim, ó. Musculoso. Musculoso. Essa era aqui, ó. Nossa, a mulher é barbada. Não consigo, né? É muito mal, amor. Aqui é o banquinho, vida, pra vocês verem. Amor, não pode mexer. É, gira. Olha que da hora, família. Nossa, que da hora, vida. Nossa, que da hora, vida. Nossa, tem que sentar aqui, ó. Não, não pode. É um espelho, vida. Ixi. Calma aí, deixa eu ver. Ah, pra você entrar a cabeça aí dentro, ó. Acho que é pra você te prender aqui, né? Deixa eu ver. Que que é isso? Ixi. Eita, para, vai. Ah. Nossa, vida. Tem um susto. Nossa, vida. Que da hora. Nossa, vida. Ela vai tomar um susto, família. Coloca a cabeça aí dentro. Coloca a cabeça lá dentro. É, lá dentro. Nossa. Vai lá, fica olhando. A minha cara tá zoando um bicho. Olha lá, família. Deixa eu gravar o bicho lá dentro. Não dá pra ver, ó. Dá pra ver só um pouco. Vai. Nossa, que louco. Nossa, vida. Nossa, vida. Eita, vida. Nossa. Nossa, aqui é da hora, família. Quando vocês vêm aqui, vem nesse, ó. Você vira tipo um gorila. Golila. Golila. Gente, ele tá suando. Eu também. Nossa, não tem como. Olha esse negócio ali em cima de atleta. Olha lá, que da hora, família. O Malia, vê aqueles dali, família. Tem no quadro já não. Esse daqui pode? Esse daqui não pode, azul. Olha. Esse daqui, vida, ó. Olha a família. Não levanta muito, não, ele. Puxa pra... Não levanta muito, não. Não levanta muito, não. Aqui, vida, aqui, ó. Tem outro, ó. Amor, tem outro aqui, vida, ó. Olha esse daqui, amor. Tem outro. Coloca a cara aí, coloca a cara aí. Você toma um susto. Senão não, vamos conseguir, vai. Não tem, não? Não tem, não? Ai, bicho, apareceu mais feio, né, cara? Não vai sentar, não. Acho que não tem, não. Não, não vai sentar, não. Não, só vai gravar, só. Olha esse aqui, ó. Só pra Pamela. Se a Pamela vir nesse daqui, ela vai gostar. Olha isso, mano, nossa. Uou, cheio de pedra, né? Que negócio, né? Imagina um negócio real. Aqui, ó, o circo aqui, vida. Que da hora, família. Ah, o circo é mesmo. Olha como ele é, quando nós entramos, família. Que legal, né, né? É. Aperta o botão aí, vida. Aperta o botão, vai ver. Pode, esse daí pode. Olha ele tocando o violão. Nossa, família. Aperta de novo. Olha, tem um botão ali, ó. Aqui, vida. Aperta esse daqui, ó. Aqui, ó. Aperta esse daqui, vida. Para nós ver. Gente, a palha. Da hora. Da hora. Olha, aqui, ó, família. É, só quatro horas, né, vida. Aqui, só... Toca aí, vida. A poliana. Fazendo a balada. Fazendo a balada. Fazendo a balada, é? É. Tá. É. É muito louco. É. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui, nossa, que mágica foi essa? Mas quer trocar de casa, mas tá numa casa, mas é pronta. Aqui, aperta esse botão aqui, ó. Aperta isso daqui, vida. Aperta o botão aí. Olha lá, só não vê aqueles ali ainda. Tá zoado. Aqui, vida, esse daqui não tá funcionando, né? Tá? Tá? Aperta de novo lá pra ver se vai abrir alguma coisa. Aqui, ó, aqui tem imagem. Nós temos que pegar nossos ingressos, hein? 4 horas. É, mas tem cachorro, mas não é cachorro de pera. É, apertei isso daí pra ver. É, apertei isso daí. É, apertei isso aí. É, apertei. É, apertei. É. É, apertei. Olha, amor. Que boquê mais lindo? Brão, brão. Tá? Muito bom. Olha o boquê. Vou dar um boquê desse, papai. Vou te dar um boquê desse. Vou te dar um espelho, um chapéu, um baral. Hein? Vou te dar um boquê desse. Meu Deus me livre. Uma pava. Vamos lá. Aqui não, né? É. É. Cara. Ah, eles estão pra mim? É. É. Vou te dar uma mensagem. Ah. Oi, gente. É. Tá bom po brighter? Tinho. Ele tá boquê.